O Abisson, com a camisa do seu time, entra em casa, já reclamando com Deus sobre estar desempregado e olhando para o ar, como se olhando para o céu, diz Senhor, saí de casa meio dia, são quase seis horas da tarde, nada de emprego não aguento mais saber desempregado, nem é mais quanto foi uma vez que esquece minha carteira pastor, irmão da igreja, o senhor não está ouvindo eles, não estávamos mais vou ter que perder procurando emprego e levando meu pra cara se eu não está vendo isso, eu ainda sabia se ela vai ter na minha porta, perdeu meu interesse aí, três horas, é o tempo que eu vou fazer veja que eu não lembro nada, olha para ele come on, come on, come on, come on Vamos lá. Vamos lá. Uhul. Bebo. 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 Valeu, senhor. Muito obrigado. Vamos lá. 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 E depois? E depois fica lá na igreja, né? Morou no ar, não vou orar pra gente não abrir as portas. Tem parente, ela diz que vai pro chão pra pagar fogo. Duvida, eu viajo um dia todinho, comprando roupa. Ah, e aquela jozinha da igreja? Ah, sei, que tá com a irmã da sua mãe doente. A vizinha da mãe dela lá doente, e a outra? Quando não tá no bairro, tá na HSM. Menina, e ela depois que eu falo também que foi pra igreja, eu duvido também que deve falar da igreja pra mãe. Ah, e depois vem lá pra igreja, sabe? Ah, vamos orar pela minha mãe. É outra que não deve orar. Também acho que não oram pela mãe dela. Tadinha, tô tentando falar da mãe dela. É, meu filho, é que a gente vai junto, o pai da igreja não vai no mundo. Também? Irmã? Tama ainda tá falando de falar em culto, né? Tama lembrando daquela irmã que vai todo dormir com a mesma roupa. Ai, meu Deus, eu não consigo nem prestar atenção no culto. Menina, eu fico olhando assim. Eu olho pro pastor, eu prestar atenção no pastor, mas eu não consigo pegar a roupa dela. Eu não consigo pegar a roupa dela. Eu não consigo, irmã. E para, eu vou botar pra pôr-me, não. É, desgraça pura. Menina, o pé não foi nada. Nem eu, caralho, meu Deus. É com muita coisa, sabe? Ai, o senhor pensa, né, que engana o pastor. E que engana Jesus, mas a vida não engana o que, irmã? Nem eu vivo. Ai, irmã, que eu ia rapidinho. O que é? Irmã vai ter telefone que acaba na bateria. Ah, não. Me conta, irmã, exatamente nós. Adoro conversar contigo, irmã. Esquece meus problemas pro dia enquanto tá batido. Mas a bateria tá acabando. Faz assim. Se encontra no shopping. Tá bom. Ó, cuidado, hein. Vai que a gente encontra uma daquelas roupas que o governo lá na igreja. A gente sabia que a gente ia puxar pra gastar dinheiro pro nosso marido. Não é? Só Jesus era lima nesse povo, gente. Ah, é? Então a gente se encontra lá, tá bom, irmã? Tá, te conto lá. Beijo. Exato. Ah, claro. Se eu fosse pego, eu mandava queimar a língua delas. Tô falando da vida dos outros, não ganhei a mesa bater na porta. Ah, meu Deus é de novo. Tá bem maneiro. Paula entra em casa e o computador já está ligado conectado no MSM. Ela acaba de chegar do hospital onde a mãe está internada, onde o médico lhe disse que é só um milagre pra salvar sua mãe. E ela começa a falar. Ai, meu irmão. É um tempo mais. Eu tô indo no hospital. Cheguei agora, acredita? Ficar lá com ela, ninguém merece pra ficar mais de mil vezes. Aí eu fiquei lá com a minha mãe, né? No hospital. Depois, poxa, meu irmão. Não me preocupo mais. Eu já atendi meu pai. Agora eu perdi minha mãe. Eu não sei fazer comida. Eu não sei fazer nada. E aí? Quando eu vou ficar? Né? Poxa, meu irmão. Vai ter uma mãe agora, Deus. Eu não conheço mais. Tem mais que falar de que só você vai procurar ela, Deus. Se eu não, Deus, não é impossível. A gente vai procurar uma mãe, por favor, pai. Não vai procurar? Não vai procurar mesmo. Não vai procurar mesmo. Não vai procurar mesmo. É só isso. Amiga! Não vai procurar. Você vai procurar aquele outro lado. Pode voltar. Não vai procurar mesmo. Não vai procurar mesmo com o homem. Não vai procurar mesmo. Eu não preciso. Perdi a festa, eu não acredito. Pois, amiga, perdi a festa, eu não acredito. Quem foi? Todo mundo? Carlinhos foi pra festa, eu não acredito. Sério, Carlinhos foi. Eu acredito que eu perdi isso. Você é muito gatinho? Não tem que ver, né? Caralho. Carlinhos foi eito Um gato, você é um gato, um gato, eu acredito que eu perdi isso, adoro que eu perdi. Eu perdi. συ Carlinhos foi pra festa, eu vou preencher. Carlinhos foi pro des destroys, eu perdi para frente. cabelhos foi pro desănimo. No semi settings do desănimo. Tá boa, amiga. Como é que eu preciso disso? Até chamou pra mim. Gocinho, você me conta tudo com os gatinhos, ó. E a vida do carinho fica só com ele, hein? Vê! Ai! Esquece a gente que tem a internet, né? Vou lá ver os gatinhos no caminho. Vou ver os gatinhos no caminho. E os vários. Rebeca entra em casa, com várias cartas aí na mão. Várias contas na mão. Tem um envelope de dízimo e começa a reclamar. Contas, contas e mais contas. Olha só, conta da light, conta do televisão, conta do telefone. Tem que fazer mais, eu sei. Ele está chegando naquela padrinha que eu posso viver aí. Ah, Senhor, que vontade. Eu sou tua serva, Pai. Eu preciso, Senhor. O Senhor me abençoe naquele trabalho, naquele patrão abençoado, Senhor. Toca naquele coração duro, de pedra. Amorece ele. Está bem molhinho, Senhor. Venha que venha. Abençoa muito ele. Pegar muito dinheiro para me abençoar. O Senhor está entendendo, né? O Senhor está entendendo. É o meu amigo. O Senhor está ouvindo, eu sei, eu sei. O Senhor está em todos os lugares. Então, Senhor, eu vou te chamar, Senhor. Eu vou para a tua casa todos os dias, Pai. Eu estou ali buscando pela minha vida financeira. Você sabe que tem alguns problemas de gastar, de shopping. Mas para que o Senhor deixou inventar o shopping? Não, não é. Eu tenho essa ideia do Senhor. Então, Senhor, eu vou te continuar. Olha só, Pai. Eu tenho tanta conta, tanta coisa que eu vou pagar. Eu não aguento mais. Eu vou para a igreja, para o Senhor me abençoar. Aí tem aqueles irmãos, com aqueles testemunhas, falando que os anjos bateu na porta deles, dando dinheiro. Botando lá na conta. Ah, Senhor, por que o Senhor não bota bolos na minha conta também? Por que eu não sou abençoada também? Eu já estive na igreja compartilhando com o atidíssimo. O atidíssimo agora é uma dívida. Tem que apagando todo mês. Assim, não pode, Senhor. Eu quero que o Senhor me abençoe com cada dinheiro, assim. Não com cada dinheiro não, Senhor. Eu estou mais abençoada aqui, ó. Ó, eu vim do trabalho. Eu sei, mas eu passei no shopping. Mas depois eu vim para cá. Eu não estou aqui. Estou aqui com o Senhor ali. Eu vivo de casa. Talvez eu não precisei, mas hoje eu puxei a sala. Por que eu não puxei a sala de nada? Ah, Senhor. Eu não esqueci do meu. Puxa com a cabeça do meu. Meu filho, meu filho, meu filho. Não é? Quer ligar por quê? Filha? Quer ligar por quê? De novo, Anete? Ai, meu Deus. Olha aí, amor. Tinha que ser 08 pesos. Tinha que pagar as créditos ainda. Pra fazer reclamação. É. Oi, é. Sou cliente, sim. Meu nome é Rebeca. Aham. É. Ah, não. Vou dar pra você ver que eu não te conheço. Aham. Será que a gente quer? Não. Olha só. Escuta, velho. Você quer já o último trabalho da novela? Você não quer. Eu quero. Eu não pertenço. Devo falar logo a minha reclamação. Não. Você tem que me ouvir. Aham. Você ganhou pra isso? Você vai me dar todo dinheiro? Não vai. É. Eu preciso, sim. Ah, escuta, velho. Então, ó. É. É. É a NET que não quer ligar. Ele canal 37 não sai do lugar. Por quê? Eu quero saber. Claro que eu paguei. Ué, você tem uma fatura de novo pra você ver? Você tem uma puta zebra. Eu não sei que não foi que você me dá pra ficar NET. Aham. Como assim? Ué, não. Não, não tem fatura de novo pra minha caixa. Como é que eu vou pagar? Você tá na caixa do meu correio? Você tá vendo? Não. Você não dá. Não. Não tem. Eu quero que você diga logo essa coleção. Só me fala hoje. No caminho do pai. Vai repetir no pai. Hoje é sábado. É. Ai, agora! Não. 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 Você aceita que a senhora vem sentindo a vontade e se liga. Mas não tem problema. Olha como ele é lindo, Zé. Olha como ele é lindo, Zé. Mas eu tenho que comprar alguma outra coisa. Mas eu tenho que comprar. Comprar. Tá um carro, não tem um monte. Não, mas tá muito caro. Vamos para aquela salsa de estúdio aqui? Ou então aquele velho lá embaixo que está sentado lá? Não, não quer saber. É, senhor? Não é, eu vou comprar sim. Fazer o que, né? Sem comprar, sem gastar. Júlia entra em casa com o semblante abatido, dizendo que está com fome. Procura comida e não acha nada. Às joelhas, então, para orar. Pessoal, eu já tenho que comprar. Deixa eu ver. Mas, senhor. Eu tenho que comprar. Eu vou contar minha vida, sempre que eu vim. Aí eu vou ensinar o que eu acho. Aí eu vou ensinar o que eu acho. Você não é assim, eu não vou assistir o Senhor. Vai ter que ver que eu acho 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 que eu acho. Todas as minhas dificuldades, eu jamais vou deixar de te adorar. Porque só tu, Senhor, com todas as coisas de minha vida. Somente o que importa vai te adorar e te descer. Eu tenho Senhor, que meu milagre vai chegar. Que minha bênção vai chegar, que eu acho que o Senhor é o teu tempo. Me decorra Senhor, me decorra, para me apresentar. Vai ter que descer pela minha vida. Há uma semana, Senhor, não consigo pagar por mim, porque eu tenho um hospital. Tem sido muito bem triste. Se puder, pagar aí uma confusão, Senhor, não sai do meu corpo. Mas tu és médico do século, Senhor. Eu creio em si, em tirar e brindar, em tirar e pinturar, em três filhos do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, te peço pela minha vida financeira. Há três meses, não consigo pagar o meu Deus. Nem sei como o proprietário nos veio sobrar, Senhor, a minha vida. Não permita, Senhor, que eu venha a ser envergonhada, Pai. Na desmociação, eu sou sua filha. Tem sido fiel a ti. Vou aguardar, Senhor, porque vai a minha vida. Eu, em nome de Jesus, me ajuda, me ajuda, eu te amo, Pai. Eu te amo. E levarei meus olhos, para os montes olharem, Seu Senhor virá, Seu socorro, me esconderei, Na necessidade de Deus, Seu amor é grande, Sempre acorde o seu. Quando o mal me tocar, ao meu Deus eu clamarei, E ajuda o céu vem. Nesta vida não tem jade, Mas eu não vou desistir, Sei que vou chegar até o fim, Seguirei, Eu levarei a minha cruz, Se no caminho progressar, Deus vai me ajudar, A minha é que eu, Ele tem, Traz muita força pra vencer, Não vou ter medo, Vou pra ganhar, Deus vai me ajudar. Aleluia, Senhor, Eu só Tu podes me ajudar, Pai Cristo, Eu creio, Senhor, No Teu poder, Senhor, Eu creio no Teu Santo nome, Pai Cristo, Aleluia, Senhor, Está na minha casa, Senhor, Está na minha vida, Pai Cristo, Aleluia, Senhor, Todos os Teus inimigos, Envergonhados serão, Quando lá da glória, Você vê o saltaço, Não te ouvir, não, Calve o tentador, Que faz de tudo, Pra você parar, Levante agora a sua voz, Ame forte ao Senhor, Ele pode te livrar, Ele tem a solução, O domínio e o poder, Falta pouco pra você vencer, Seguirei, Eu levarei a minha cruz, E no caminho tropeçar, Deus vai me ajudar, A me errer, Ele tem, Nas mãos da força pra vencer, Não vou temer, Vou caminhar, Deus vai me ajudar, Aleluia, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar, Aleluia, Aleluia, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar, Vamos tentar, Quer ler alguma coisa, Nada, Aleluia, Aleluia, O Deus que faz, conhece o Senhor. Olha, eu também. E a gente tá aqui. Olha, eu tô com a conversação, pra que eu pudesse uma conversa mesmo. Agora, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Nossa, com a estrutura. Pode passar comigo. Isso tudo deu pra mim? Glória a Deus, Senhor! Aleluia! E ainda assim, nós vamos na formação. Vamos tirar a sensação de quantia. A gente faz um gênero. A gente faz um gênero. A gente faz um gênero. Aleluia! Ó Senhor, eu também te contei que eu fiz isso. A gente tá me honrando, Deus. Aleluia, Jesus! Ó Senhor, eu vou te ajudar com a minha casa. Eu já disse. Senhor, tu és fiel. Pai, tu és maravilhoso. Aleluia! Aleluia! Eu louvo a Deus pela sua família. Eu agradeço meu Pai. Aleluia! Deus te livre! O dia amado. Eu vou te ajudar. 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 Eu tenho uma partida. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Oh, glória! Sim, glória! Eu sou meu Senhor! Não acredito! Eu entendo! Senhor! Não faz nada pela verdade, Pai! Aleluia! Eu vou te ajudar. Como é bom, Senhor! Eu sou fiel a ti. Eu louvo o Senhor em teu santo nome, Senhor, a cada dia, a cada momento. Oh, Senhor! Obrigada por esta bênção, por este milagre na minha casa. Aleluia! Senhor, louvado seja o santo nome. Glória a Deus! Glória! Aleluia! Aleluia, querido. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia! Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui? Olha! Deixa eu passar o meu reclamar. Aleluia! Quero te dizer, querido, que a porta que Deus abre ninguém pode fechar. Pois a porta que Deus seja ninguém pode abrir. E eu creio, querido, que os anjos de Deus estão aqui nesta noite abrindo uma porta para a sua vida. A sua vida, amado, nesta noite não foi obra do acaso, mas foi providência divina na tua vida. Glória! Aleluia! Aleluia! Glória! Deus está aqui! Deus está aqui! Aleluia! Comece, querido, no seu lugarzinho e fecha os teus olhos. Se ligar no Senhor. Porque Deus tem um presente para você. Oh, aleluia! E não pare de sorrir. Você vai ver. Você vai ver. Calma, calma. Calma, calma. E o inimigo não vai entender. Não está entendendo nada. E o crente, até mesmo chorando, ele canta por quê? Então presta os seus dados para o Senhor. Altar sozinha. Se chorar, chora cuz�� o Senhor, não vá지 e fez isso o Senhor. Aproveite e subalente. Na prescência dele. Jesus, o amor o seu consolador, o Deus sofreu uma noite até ploder guardar mas o crente sabe que é vitória venner a amanhã. Eu não consigo conseguir os passos de Deus Vou levar, vou levar minha ação Se é meu ser, eu esqueci que eu vou desgustar Quando o crente está perdido, o Espírito Santo é o Senhor Ele está naquela prova, o Espírito Santo se levou É hoje, 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 o Senhor é o Senhor, o Espírito Santo é o Senhor Ele está naquela terra, o Senhor se faz com o pastorado, ele não se sentou E o Espírito Santo é o Senhor, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor Ele está naquela terra, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Senhor O momento da tua vitória Viva a sua alma, Jesus, vou entrar Vou lhe arquear sua luz Se eis-me o Espírito, seus pés eu vou descansar Nos braços de Jesus, quando o crente está firme de estar Ele canta pela palma cantando, loucou o inimigo que levanta Mas tem que cair, ele tem que cair, ele tem que cair Ele tem que cair, ele tem que cair, ele tem que cair Se é que está protegido por um baralhão, exaltem as pessoas para proteger Música 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 Vou levar, vou virar minha cruz Se respire os céus e os meus pés Eu vou desligar os filhos da luz do Jesus Em nome de Jesus, vamos aproveitar esse momento aqui Para adorar o Senhor, para quebrar, para dar um dano junto Jogar por terra, cantando a barreira Deus é pronto aqui, queremos estar renovando uma aliança com você Deus é pronto aqui nessa noite, amado Para derramar sobre a minha vida, sobre a tua vida Uma unção do amado, uma unção de glória Uma unção de poder amado Por isso, querido, olhemos a Ele, falemos com Ele Quando a palavra do Senhor nos ensina, querido Pois aquele que se humilha embaixo da poderosa Da potente mão do Senhor Diz a Bíblia que Ele é salva Aquele que se humilha, aquele que pede a Ele É aquele que clama com socorro Por isso, amado, aproveite esse momento E olhe a Ele, coloque pra Ele a tua dificuldade, amado Porque tem a pena certeza que você tem uma dificuldade E você tem um problema nessa noite para ser resolvido Por isso, amado, aproveite Aproveite porque você não está diante de um Deus Que não tenha ouvido, que não possa ouvir a tua oração Que não tenha ouvido, que não possa ouvir a tua oração E se não está diante de um Deus Que não tenha ouvido, que não possa, querido, te alcançar Sabe o que é, querido? Porque eu sou ouvido do Senhor Eles não estão travados Eles não estão, meu Deus, fechados Para que não possa ouvir a minha oração E a tua oração E a providência de Deus nessa noite Desce amado sobre a minha vida E sobre a tua vida, querido Clama a Ele, clama a Ele, clama a Ele Que essa é Ele Porque Ele é digno de toda adoração Os passos de Jesus Vão levar Vão virar minha cruz Se respirar em os meus pés Eu vou descansar Nos braços de Jesus Glória a Deus Aleluia, 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 aleluia Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus A Glória a Deus À Vídeo